Amigos e amigas, no capítulo de hoje apresento para todos vocês essa maravilha de coctel que tem como base Campari chamado Divaldi. Solta a vinheta e vamos. Convide! Bienvenidos mais uma vez meus amigos e amigas a Kia Coctel Channel, muito prazer. Eu sou Puma Ricardo, foi em salida e no capítulo de hoje apresentaremos para todos vocês um delicioso coctel que faz parte de uma competição de bartenders. Esse coctel é feito a base de Campari, também utilizaremos nessa receita Chinar, amado italiano. Utilizaremos também um rum embelecido, nesse caso vou utilizar Apleton, mas perfeitamente você pode adaptar na sua casa com qualquer rum embelecido que você tenha. É importante também nessa receita, super, super importante utilizar suco de laranja fresco. Evite um suco de caixinha, sempre recomendo isso aqui no canal, mas suquinho fresco já colocamos aqui numa garrafinha para ficar bonito no vídeo, né? E também temos aqui xarope de açúcar, que é muito simples, né? Uma parte de açúcar, uma parte de água diluídos e pronto, você consegue um xarope de açúcar. O que eu posso falar sobre esse coctel? Bom, esse coctel faz parte de uma competição de bartenders provido pela marca Campari, é o Campari Competition 2022. E deixa... eu vou contar uma novidade legal para todos vocês que querem me ver ao vivo fazendo coctels aqui em São Paulo. Então, aguarda aí até o final do vídeo, que com o maior prazer vou querer receber todos vocês em algum bar por aí, tá? Mas já te conto aqui no final do vídeo, tá? Coctel batido, que mais, que mais, que mais, que mais? A dica do rum seria essa, logicamente utilizaria agora a Apleton, se encaixa muito bem para esse coctel. Mas se você não tem Apleton, utiliza qualquer ruim envelhecido. Pessoal, é um campeonato de cocteleria, estou participando, estou querendo ir para a final da competição. E gostaria muito que vocês consigam reproducir esse coctel. E se vocês reproduzem, posta uma fotinho no Instagram, que eu reposto todo mundo que participe aí, junto comigo, desse coctel chamado Divaldi, que é inspirado no clássico Garivaldi, que eu vou deixar aqui um card para vocês também acompanhar essa receita bem mais simples, tá? Coctel, começaremos com 90 ml de suco de laranja. Então aqui, 60 e mais 30, 90 ml. Suco de laranja fresco, sempre, sempre siga nessa dica. Utilizaremos apenas um toque aí para a correção de sabor de xarope e açúcar, apenas 10 ml, tá? Só um poquitinho aí. Se talvez você goste de mais amarguinho, pode colocar só uma colher de bar, que está tudo certo, mas na receita são 10 ml. Utilizaremos também amar italiano à base de alcachofra chinar. Esse aqui eu adoro, né? Já viram várias receitas com ele aqui no canal. Utilizaremos aqui meia onça ou 15 ml em nossa receita. Para dar esse toque um pouquinho mais alcoólico na nossa receita, aqui faz parte esse delicioso, jovem embelecido. Apleton. Também utilizaremos na receita 15 ml. 15 ml ou meia onça, se você nos acompanha de fora, 0.5 cl. E agora utilizaremos bitter italiano Campari, que será o protagonista do nosso coctel, com 40 ml. Então, Campari. Campari pode guardar perfeitamente dentro do freezer, tá pessoal? Fica um mel na hora de servir. Então, fica essa dica aqui. Deixaremos o nosso protagonista aqui ao lado. E agora já podemos incorporar boas pedinhas de gelo na nossa receita. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E agora sim, já podemos ir para o nosso shake. Deixa eu acampar um pouquinho aqui para o lado. Tampar bem, sorrir a sempre e shake. Bateu todos os ingredientes, agora agora seria pegar um copo bem gelado na geladeira e servir o nosso Divaldi. Num toque de mágica, já temos o nosso copo longo, bem frio aqui na nossa frente. Já colocaremos boas pedinhas de gelo. E agora, com a ajuda de um coador fino e um coador de bar, é que a gente vai servir esse nosso coctel, tá? É importante peneira fina para evitar qualquer pedacinho de gelo que passe dentro do nosso coctel. E dá uma olhada nesse close, people! Ó, olha isso! Olha isso! Olha isso! Gente, o aroma a isso aqui é incrível, tá? Pegaremos agora uma laranja aqui. Vamos tirar uma fatia da nossa laranja. Deixa eu ver aqui. Pego uma laranja, vou tirar uma fatia aqui para decorar nosso coctel. Perfeito! Vou pegar um pratinho para colocá-la aqui. Retiramos nossa tábua. E agora eu vou pegar essa laranja e vou passar aqui por açúcar para criar uma crusta de caramelo, que também vai me ajudar a decorar o coctel, logicamente. E também vai dar um... Vai me dar um aroma também super legal para a finalização do nosso coctel, tá? Se vocês não tem maçarico, vocês podem fazer perfeitamente essa parte aqui no fogão, tá? Pega uma pinça e você consegue fazer. Então... E agora já podemos aqui finalizar, ó. Caramelizamos. Nossa, o cheirinho de caramelo. Que coisa deliciosa! Vocês perfeitamente... Que aroma! Poderiam caramelizar nas suas casas por ambos lados, mas eu vou deixar um lado apenas para finalizar esse meu coctel. Vamos adotar aqui para deixar bonito na foto, né? Na câmera focada que vocês estão vendo. E dessa maneira, meus amigos e amigas, é que vocês conseguem elaborar esse maravilhoso coctel chamado Divaldi, que é um coctel inspirado no clássico Garibaldi. É um coctel basicamente para tomar Divaldi. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar muito, muito feliz. Se vocês conseguem replicar esse coctel, colegas bartenders que estão assistindo esse vídeo podem perfeitamente pegar essa receita e incorporar nos bares de vocês. Eu deixo aí a todos vocês colocarem nas suas receitas e apresentar o Divaldi para o mundo. Falei que no final do vídeo eu tenho uma sorpresa, pessoal. Eu vou estar presente em alguns bares em São Paulo fazendo ativação desse coctel com aquele evento denominado como Guest Bartender, que é um evento onde um bartender convidado é chamado para participar com o bartender do bar propriamente para apresentar uma noitada de coctels. Então, vocês que estão acompanhando o meu conteúdo, que gostariam de me ver ao vivo, fiquem por dentro das minhas redes sociais, que por lá vou compartilhar quais serão as datas e os bares que eu estarei dessa vez, primeiro apenas em São Paulo. Não sei se eu viajo para outro estado para fazer ativação. Mas, nas suas casas, vocês podem preparar esse magnífico e delicioso Divaldi para aproveitar ao máximo sua noitada com os amigos. Não se esqueça, beba menos, beba melhor e intercale sempre um copo de água entre um coctel e outro. Não se esqueça que podem nos acompanhar em nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram e também você nos encontra no Facebook. Se você utiliza a plataforma TikTok, você pode me encontrar lá como arroba.puma.coctel Coctel escrito assim, em inglês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos e amigas. Deixo para todos vocês um beijo, um abraço, virtual recheado a muito campari na sua vida e nos vemos em breve em um próximo capítulo aqui no Cocktail Channel. Tchau! Tchau!